Foi Deus que me entregou de presente você Eu sonhava um dia viver um grande amor assim Foi Deus, foi Deus Uma oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o teu passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão Nunca mais Foi Deus que me entregou de presente você Eu sonhava um dia viver um grande amor assim Foi Deus, foi Deus No coração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Nunca mais Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Nunca mais